O MST e a Via Campesina promovem um dia de invasões e depredações pelo país. O movimento dos atingidos por barragens faz vários protestos. Invadiram também parte da usina de Xinguó, no sertão de Sergipe. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Cerca de 500 manifestantes invadiram hoje de manhã a sala de controle da usina de Sobradinho. A Chesse declarou que lamenta este tipo de atitude. No meio da tarde, os integrantes dos movimentos sociais deixaram a usina de Sobradinho. Militantes de movimentos radicais promoveram invasões, bloqueios, depredações e atos de vandalismo em 13 estados brasileiros. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Já cansou. Perde um apoio essencial que é o da opinião pública. O agronegócio, as grandes lavouras, a mecanização e a informática no campo trouxeram a riqueza do país. O superávit comercial, o equilíbrio do balanço de pagamentos, o pagamento da dívida externa. E o MST ficou anacrônico a praticar ilegalidades. Atacando a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo e que devia ser um orgulho do governo. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Eu quero ouvir a voz do povo na televisão, tem que acabar com o monopólio da informação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Mas se eu só tenho a cartolina aqui na minha mão, eu vou postar no Facebook para toda a nação. Mas se eu só tenho a cartolina aqui na minha mão, eu vou postar no Facebook para toda a nação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize já, democratize a comunicação Democratize, democratize já, democratize a comunicação Democratizemos a mídia, socializemos a informação Democratizemos a mídia, socializemos a informação Democratize, Democratize, já Democratize a comunicação Eu quero ouvir a voz do povo na televisão Tem que acabar com o monopólio da informação Eu quero ouvir a voz do povo na televisão Tem que acabar com o monopólio da informação Mas eu só tenho a Catolina aqui na minha mão Tem que acabar com o monopólio da informação